Daquele jeito moleque, MC Vito e DJ Lujim Ela é safada, ela é cachorra e gosta do perigo Eu curti baile de favela e hoje quer ficar comigo Ela é experiente e já sabe o que faz Vem pra minha base e dá uma sentada sagaz Sentando o colo do pai E talvez jogando assim, jogando a rabeta pra mim Que tá gostosinho e hoje você tá demais E talvez jogando assim, jogando a rabeta pra mim Que tá gostosinho e hoje você tá demais Ai, ai, senta no colo Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Daquele jeito moleque, MC Vito e DJ Lujim Ela é safada, ela é cachorra e gosta do perigo Eu curti baile de favela e hoje quer ficar comigo Ela é experiente e já sabe o que faz Vem pra minha base e dá uma sentada sagaz Sentando o colo Sentando o colo do pai Ai, ai, senta no colo do pai E talvez jogando assim, jogando a rabeta pra mim Que tá gostosinho e hoje você tá demais E talvez jogando assim, jogando a rabeta pra mim Que tá gostosinho e hoje você tá demais Ai, ai, senta no colo Sentando o colo Sentando o colo do pai Sentando o colo Sentando o colo Sentando o colo Sentando o colo A CIDADE NO BRASIL